É o início do campeonato brasileiro. Com um novo visual. Mais baixo, com rodas e pneus mais largos e muito mais colorido, os stock cars brasileiros estão bem mais parecidos com os norte-americanos. Mas a principal semelhança está na emoção da velocidade. Essa é a categoria mais veloz do automobilismo nacional. No retão de Interlagos, esses bólidos atingem uma velocidade de 250 km por hora. Convidado pelo piloto Carlos Alves, o Carlão, que recentemente ganhou as mil milhas brasileiras, resolvi sentir essa emoção de perto. E lá vamos nós. Nas retas, Carlão pisa fundo. Nas curvas, freadas e reduzidas. Mas a maior emoção é mesmo a passagem pela reta dos boxes e a entrada no mergulho do S. A outra novidade é o sistema de pontuação. Agora as provas de stock cars são corridas em duas baterias. E em cada uma delas, os 12 primeiros colocados marcam pontos. Assim como na Fórmula Indy, o primeiro marca 20 pontos e o décimo segundo colocado marca 1 ponto. Com essa pontuação de em oito provas marcar pontos 14 vezes, sendo 16 vezes com dois descartes, acredito que vai dar condições para muitas equipes chegarem ao título.